Seu carro foi multado e não era você que estava dirigindo? Então é com você mesmo que eu quero falar no Explica de Hoje. Se alguém estava dirigindo seu carro no momento da autuação, você pode indicar quem era o condutor para que você passe a sua multa para ele. Você pode fazer o processo totalmente pela internet, sem que você precise sair da sua casa. E fica a dica, o processo pela internet fica pronto muito mais rápido do que se ele é feito pessoalmente. Então vamos lá, eu vou ensinar para vocês o passo a passo como fazer. Primeiro você vai acessar esse link que está aparecendo aqui na tela. Acesse dsvdigital.prefeitura.sp.gov.br Se você ainda não é cadastrado, clique em É meu primeiro acesso. Escolha a pessoa física ou jurídica. Coloque o CPF ou o CNPJ. E o Renavan. E clique em Cadastrar. Preencha nome, e-mail, confirme o e-mail, seu telefone e seu celular. Crie uma senha e confirme a senha. A senha tem que ter no mínimo oito caracteres. Leia as informações e clique em Eu concordo e em Avançar. Vá até o seu e-mail e ative a conta. Com o login em mão, digite seu e-mail, senha e clique em Entrar no sistema. Escolha o veículo e clique em Selecionar veículo. Encontre a multa que você vai passar para quem de fato a levou. E clique em Indicar condutor e infrator. Aqui tem o resumo do passo a passo. Tenha em mãos os dados pessoais e a CNH de quem cometeu a infração. Você vai precisar imprimir o formulário e ambas as partes vão precisar assinar. Tenha os documentos digitalizados. Pode tirar fotos deles para ser mais prático. Você vai subir no sistema esses documentos. Clique em Avançar e vamos lá. Nessa tela, você vai colocar os dados de quem cometeu a infração. O CPF, o nome, o número da CNH, a validade da CNH, o estado em que foi emitida, número do RG, estado em que foi emitido, o CEP, endereço, número, complemento se tiver, bairro, cidade e estado. Você pode colocar também o e-mail de quem cometeu a infração. Confirme e clique em Avançar. Confira os dados e clique em Avançar. Agora, vá em Imprimir formulário de indicação. Imprima o formulário, ambas as partes terão de assinar. Depois disso, digitalize esse papel. Pode ser uma foto. Isso feito, clique em Avançar. Volte na infração escolhida e anexe os documentos. Primeiro, coloque a CNH de quem foi multado. Depois, o formulário. E depois, o seu documento de identificação. Clique em Eu concordo e Enviar. Pronto! Seus documentos foram enviados para análise e você será comunicado por e-mail quando o status do seu pedido mudar. Mas você pode ver por aqui também, clicando em Detalhes, Indicação Condutor. É isso! Então é isso, galera. Se esse vídeo foi útil para você, dá o seu like, compartilha ele com todo mundo e também dê sugestões aqui nos comentários dos próximos vídeos que pode ser legal para você. E não esquece, ativa o sininho. Até a próxima! E fica a dica. E dá também sugestões aqui nos comentários do qual conteúdo você... Do qual? Não sei. Do qual conteúdo? Não sei. 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 Não sei.